Conexão Ciência Talvez você já se perguntou, né? Dormir pra quê? Será que é preciso mesmo dormir? Pois a resposta é sim, nós precisamos dormir. Dormir é uma função biológica que é essencial à vida humana. Primeiro, nós, seres humanos, mamíferos, aliás, a maior parte dos animais dormem, mas nós precisamos das horas de sono como uma forma de reorganizar, renovar tecidos do nosso corpo. Por exemplo, funções renais modificam-se durante a noite, funções intestinais, como a renovação da mucosa intestinal, acontece essencialmente no período noturno. A renovação da pele, a produção de novas células para a pele, também está centrada no período noturno. São exemplos de funções do sono sobre o nosso corpo. É no período noturno, quando a gente dorme, que algumas testas estão acontecendo e a gente nem se dá conta, nem percebe. Também é muito relevante pensarmos no efeito do sono sobre o cérebro, porque o nosso cérebro é estimulado pelos sentidos, como visão, audição. O tempo todo, nós estamos percebendo, sentindo o mundo, o tempo todo que nós estamos vivos. E quando nós estamos acordados, o nosso grau de captação desses estímulos é muito elevado. E nós estamos captando informações, mesmo que a gente não tenha a percepção consciente disso. Isso tudo gera um volume de estímulos, de memórias de curto prazo, de informações que precisam ser processadas, ser analisadas, ser eliminadas, na maioria das vezes. E isso acontece durante o período do sono. Durante o sono, nós reorganizamos circuitos neuronais. São ali avaliadas informações captadas durante o dia, processadas e algumas armazenadas, em memória de longo prazo e outras descartadas, esquecidas. Essa reorganização da memória e formação da memória a longo prazo é um processo essencial para que a gente aprenda alguma coisa nova, para que a gente forme essas memórias de longa duração. Isso acontece numa fase específica do sono. Na fase do sono, chamado de sono REM. REM é uma sigla em inglês, R-E-M, que significa uma fase do sono com movimento rápido dos olhos. REM é movimento rápido dos olhos. Você já deve ter percebido que às vezes você observa uma pessoa ao dormir, especialmente uma criança, um bebê, e em algumas partes, alguns períodos do sono, essa pessoa, ela movimenta os olhos, com os olhos fechados. O globo ocular se movimenta para um lado ou para o outro, como se estivesse vendo alguma coisa, mas está com as pálpebras fechadas. Esse período de sono no cérebro é um período de alta atividade cerebral. recebeu no passado até o nome de sono paradoxal, porque tem um traçado no eletroencefalograma que lembra o do sono, o da vigília, o de estar acordado. Então, o sono REM é um período essencialmente importante que acontece durante a noite em pequenos intervalos intercalados com outras fases do nosso sono. Dormir uma noite de sono é passar por várias fases, de sono leve, sono profundo, e o sono REM faz parte destas fases. Nós temos, por exemplo, uma hora de sono profundo e depois 20 minutos, 15 minutos de sono REM. Depois, mais uma hora de fases ali de sono profundo, mais 15 minutos de sono REM. Então, essas fases do sono se alternam e nessas alternâncias, diferentes atividades cerebrais acontecem. No caso do sono REM, como eu disse, a memória, a formação de memória. Mas, durante o sono não REM, nas demais fases, também são processadas memórias musculares, memórias espaciais, processados, circuitos neuronais relacionados às emoções, restabelecendo ali um equilíbrio emocional, que também é um benefício que nós temos com o sono. Animais usados para experimentos, como, por exemplo, roedores, quando são submetidos à privação do sono, existem métodos para isso, como estímulos a cada pequeno intervalo de tempo, que faz com que o animal fique acordado, não tenha sono, estes animais morrem em poucas semanas de privação do sono. Se nós compararmos com a falta de alimento, por exemplo, a falta de sono é mais letal, é mais rapidamente leva à morte do que, ali, a redução intensa de um alimento, por exemplo. Então, o sono, ele é essencial para a vida. Se nós ficarmos acordados várias noites, a tendência é que o nosso cérebro entre em alguma fase do sono, mesmo que a gente esteja de olho aberto. É como você já deve ter ouvido falar, de que a pessoa dormiu enquanto dirigia, ou estava com o olho aberto, mas estava ali cochilando. Então, são saídas que o nosso cérebro encontra para que a gente não sofra tanto com esses prejuízos, o que é muito perigoso. Então, preservar uma boa noite de sono, preservar noites de sono é preservar a saúde. Conexão Ciência Conexão Ciência Conexão Ciência Conexão Ciência Conexão Ciência O que é isso?